Gente, a polícia militar do estado do Piauí prende acusado de matar Maria Dagmar, de 22 anos de idade com uma facada no pescoço, na cidade de União detalhes aqui na telinha do nosso Rota do Dia, que já está no ar A gente está acompanhando aqui a delegacia de polícia do município de União ao norte do estado, a prisão de um homem ele, o principal suspeito de ter matado a senhora Maria Dagmar do nascimento de 52 anos de idade ela foi morta na última quarta-feira, dia 14, com golpes de faca os policiais entraram logo na ação de tentar prender este homem que é o principal suspeito está aí, a viatura já saindo aqui da delegacia o crime aconteceu no povoado Santa Rita, na zona rural daquela cidade o suspeito AEBS, ele já foi até, no caso, preso e trazido aqui para a cidade de Teresina ainda de acordo com informações da polícia militar, lá mesmo, da cidade de União essa mulher, a Maria Dagmar do nascimento, 52 anos de idade ela estaria com o suspeito em uma residência e após uma bebedeira eles teriam se desentendido e ele a teria aí matado com essa facada ele acabou sendo preso lá mesmo, no povoado, na zona rural no povoado Santa Rita, zona rural daquela cidade dentro da sua própria residência na oportunidade, os policiais civis vieram para Teresina além deste rapaz, que esfaqueou e matou a senhora Maria Dagmar, de 52 anos de idade ainda trouxeram mais um outro rapaz pelo crime de estupro de vulnerável a senhora Maria Dagmar do nascimento 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 a senhora Maria Dagmar do nascimento